Vai? Não vai pegar? Hein, Penélope? Você não vai pegar, menina? Hum? Olivia! Olivia! Olivia, não é pra comer a fita! Não, bebê! Não é pra comer, criança! Não é, não pode comer, faz mal! Faz mal comer fita! Não pode, não pode, faz mal! Olha isso! Não pode, meu anjo! Não pode comer, viu? É só pra brincar! E Penélope, já se escondeu? Hein, Penélope? Penélope! Cadê Penélope? Ai, ela pegou! Pegou, tá escondida! Não! Pode comer, criança! Hum? Pode comer! Coisa linda, ursinha! Você é parceira do Nuno? Do Nico, aliás? Porque o Nico também adora comer as coisas! Né? Não é, não é pra comer, hein? Não pode comer! Não pode comer! Não, 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 não! Não pode comer, não pode comer, não pode comer! Tudo a sua, né? Tudo a sua! E você, Penélope? Hein? Ficou com preguiça? Hein, Penélope? Tudo da Olívia, tudo da Olívia, tudo, tudo dela! Tudo meu, tudo meu! A fita é toda minha! Hein? É toda sua? Hein, ursinha? Hein, ursinha? É toda sua? É, ursinha? Hein? Não pode...